Olá galera, sou o professor Thiago, professor de futebol e futsal do projeto Mundo Novo Paraíso. Hoje, na videoaula que eu vou apresentar, eu vou falar um pouco sobre a regra 11 do futebol, que é a regra que causa mais dúvidas no pessoal, que é a regra do impedimento. O que é a situação de impedimento, quando está impedido, quando não está impedido? Então, a primeira regra básica, que muita gente não sabe, o impedimento só pode ser marcado se o jogador que vai receber o passe, no momento do passe, ele estiver no campo de ataque, ou seja, no campo de defesa do adversário e no campo de ataque dele. Se ele estiver saindo do seu campo defensivo, não tem impedimento, independente da posição dele e da posição dos adversários. Essa é a primeira regra básica. Agora eu peguei a prancheta para mostrar algumas situações de jogo aqui, onde é marcado e onde não é marcado o impedimento. Coloquei aqui o time vermelho defendendo o goleiro, o zagueiro, o jogador número 3, e dois jogadores do time azul atacando. O impedimento, ele se dá quando o jogador que vai receber a bola, no momento do passe do seu companheiro, ele está mais próximo da linha de fundo do adversário, do que pelo menos dois jogadores do adversário, podendo ser um goleiro e mais um jogador de linha. Então, por exemplo, uma situação aqui. O jogador número 4 lançou a bola aqui nas costas do defensor para o jogador número 2. No momento do passe, o jogador número 2 está atrás do goleiro e atrás do zagueiro. Então, eu fiz esse passe aqui, ele saiu, pegou a bola aqui para fazer o gol. Condição normal, não tem impedimento. Segunda situação. O jogador número 2 está aqui na frente do zagueiro, atrás somente do goleiro. O jogador número 4 fez o passe nesse momento. Só tem um adversário entre ele e a linha de fundo. Tem que ter pelo menos dois. Nessa situação, ele não pode fazer o gol. Ele está em situação de impedimento. Uma situação número 3. O jogador número 2, que vai receber a bola, ele está na frente do zagueiro, ele está somente atrás do goleiro. Porém, ele está também atrás da linha da bola. O jogador número 4 vai tocar essa bola aqui para ele vir fazer o gol. No momento do passe, ele estava atrás da linha da bola e atrás de um jogador da equipe adversária. Esse tipo de lance também é normal. Vale o gol da mesma forma. E tem três situações que não acontece impedimento, independente da posição do jogador que vai receber a bola e dos adversários. Que é nas cobranças de lateral, cobrança de tiro de meta e nas cobranças de escanteio. Nesses casos, não tem impedimento. Então, galera, foi um breve resumo sobre a regra. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários para a gente. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!